E o Felipe, seu amigo, seu grande amigo, ele falou, mano, pergunta na história do motel. Puta, cara. Qual que é essa história do motel? Conta pra nós. Ai, meu Deus do céu. Fique a conta. Pensa, respira, acalma, fique em paz, vai. Não, vai. Cara, eu já escutei um spoiler aqui. Já estou? Já escutei um spoiler aqui. Sem nomes. Mandaram o superchat aí, mano? Mandaram, mas apagaram a mensagem. Ué. Poxa, vida. Vida. Você não conseguiu pegar? Não deu tempo, olha que o Silvio aqui já parou. Caralho, mano, você é lento, hein, mano. É, cara. Conta a história do motel pra nós. A história do motel é o seguinte. Tava lá numa festa, pá. Aí eu estava com a garota. Aí beleza, só que tava meio chato. Namorada ou... Não, ficante, tava ficando. Aí tava na festa, só que tava meio chato a festa, né? Porque, pô, pra dar uma animada na festa, era festa de trepe. Aí tinha que ter uns funk de vez em quando, né? Pra dar uma desbaratinada. Aí era quatro horas da manhã. Aí tava meio chato, né? A festa. Aí todo mundo querendo ir embora. Hã? Que hora começou? Começou, era umas dez horas, onze horas por aí. Aí era umas quatro horas da manhã, todo mundo falando, pá, que tava meio chato, querendo ir embora. Aí eu lia assim pra ela. Mano, vamo no motel? Aí... Porque eu já tinha falado pra ela que o presente é o aniversário dela e nós ia no motel. Aí beleza. Aí eu falei assim, vamo pro motel, pá. Não era a festa dela. Não, não, era um rolê lá. Aí ela olhou pra mim, vamo. Eu falei, não, tô falando sério. Vamo mesmo, ela. Vamo. Eu falei, então beleza. Vou procurar aqui qual motel que é. Que... Já tinham indicado, pá. Aí... Eu falei, tá bom, vamo lá. Vamo embora, vamo pedir Uber, vamo pro motel. Aí ela falou, motel. Aí lá, conversa vai, conversa bem. Ah, tu vai, ah, tu vem. Aí eu falei, vou dar uma descansada, né? Porque o homem não é de ferro, né? Dar uma descansada. Aí, pá, dei uma dormida. Beleza. Aí ela tava acordada do meu lado. Do lado relaxado, dormindo. Aí eu só acordo com o telefone do motel tocando. Do quarto. Pá, aí eu atendi. Aí a recepcionista, ela falou, ó. Eu tô com a sua companheira aqui, eu preciso que você libere pra ela ir embora. Aí eu não entendi. Eu falei, não, ela deve tá fazendo alguma brincadeira, né? Aí eu falei, como assim? Aí ela, é que o Uber dela chegou e ela tá precisando ir embora. Aí eu pensei, ah, deve ter dado uma hora pra ela ir embora. Aí o Uber dela chegou, beleza. Como eu tava dormindo, ela não quis atrapalhar. Aí eu, beleza, tá bom, pode liberar. Aí ela foi. Aí eu acordei meio perdido. Coloquei minha roupa, peguei o celular. Na hora que eu peguei o celular, eu deslizei pra cima só pra ver as mensagens, as notificações. Aí tinha lá a mensagem dela. Não olha mais na minha cara. Eu, puta, mano. Puta que pariu. Aí eu falei, fudeu. Aí eu desbloqueei o celular. Na hora que eu desbloqueei, tava numa mensagem com outra mina. Só que, tipo, a gente não tinha muito nada sério. A gente ficava. Ela ficava com outras pessoas, eu ficava com outras pessoas. Só que aí eu desbloqueei e tava logo numa mensagem com a mina. Aí, farsa, eu já falei, puta, deu merda. Na hora que eu vi lá, não olha mais na minha cara e me bloqueou. Aí eu fui embora, pá. Paguei lá, tudo. Porra. Aí, beleza, fui embora, cheguei em casa, mandei umas mensagens pra ela. Mas chegou a dar uma transada? Ah, não sei por que você chegou e foi descansada, mano. Não, não. Eu cheguei, papo vai, papo vem, piscininha. Tá, piscininha, mano. Aí tava descansado, combinado de ferro. Aí eu acordei, deu isso. Nossa, mas... Mas ela tinha a senha do seu celular? Tinha. Ah, então tinha alguma coisa séria, assim. Não, sei, mano. Tipo, sei lá, pra mim, a pessoa quiser pegar meu celular, pra pegar, mano. Não mandando mensagem pra ninguém falando merda, tá ligado? Tranquilo. Aí foi isso, ela tinha a senha do meu celular. Ah, mas também ela ficou com ciúmes de ir. Então, se for realmente o que você está falando, nada a ver. Sim, tipo, a gente ficava, mas não era, tipo, nada muito sério. Mas você tinha certeza que ela pegava outras? Sim. Sim. E ela sabia que você pegava outras? Sim. É. Aí... Sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sabia, sabia, sabia. E nunca mais falou com ela, então? Aí depois disso, pá, tentei conversar com ela, tal, mas aí eu falei, não, não deixa então, não quer, beleza, não quer, não quer. Aí não se fala mais até hoje. Não se fala? Não. Ah, mas não vê. Não se segue, tal, não. Será que foi a mensagem mesmo, ou será que foi a foda maldada? É, é, não foi. É, não foi, não foi, não foi. Pode ser, papai. Não, e aí? Não, pode ser. Ela falou por quê? Ixi, o melo fica... Melo fica a foda. É, então. Não, mas não foi, não foi, não foi. Que o bagulho ali não deu uma levantada, né, pai? O bagulho não brinco. Isso eu me garanto. Eu acho que esse... Essa descansada não foi ele que descansou, hein, mano? Eita. É, o Mardinha. Sei não, hein, mano. Tá meio... Não, mas eu acho que não foi por isso, não, mano. Ih, então aconteceu. Não, não, não. Não, não foi por isso. Não, não foi por isso. Foi por causa da mensagem, mano. Me expressei mal, desculpa. Legal, tá. Foi por causa da mensagem. Olha, ele é humilde, ele pega risco. Ela falou que, tipo, tinha desbloqueado meio que insegurança dela com ex-namorado ficando, essas coisas. Eu falei, puta, aí bagulho de segurança é foda, né? Nem vou mexer. Aí foi isso, mano. Nós se seguimos e tal, mas ela lá e eu aqui.